Em Teresina, a quantidade de rotatórias por toda a cidade é bastante elevada e a média mensal de acidentes de trânsito nesses locais também não é pequena. E não é difícil encontrarmos flagrantes nas ruas desse tipo de problema, que deixa o tráfego de veículos ainda mais congestionado e atrapalhando a vida de motoristas e pedestres. Esse homem é especialista em segurança e vem desenvolvendo um trabalho a respeito do trânsito aqui no município. Ele gravou em vídeo um grave acidente em uma rotatória próxima a um dos shoppings da cidade. A falta de sinalização, as rotatórias mal projetadas, aqui tem muita planta que não deveria existir. Essa rotatória que vem do Teresina Shopping não existe, não existe, não existe sinalização, não existe uma placa, as cabeças de tartaruga não existem. Então a planta impede a visão, o carro vem, que não é o sentido dele, quem vem na giratória do balão entra direto. E os motoristas? O que a categoria pensa a respeito da questão das rotatórias aqui da cidade? Tem algumas que ajudam no trânsito, mas tem outras que atrapalham. Está um pouco complicado aqui com essa mudança, às vezes está sem sinalização. O trânsito de Teresina está deixando muito a desejar, Por isso, em certos momentos, fica um caos, principalmente aqui em frente ao shopping, que é uma via de bastante movimento. Para o supervisor, os agentes da S-Trans, o desrespeito de motoristas às leis de trânsito ainda é o principal motivo de acidentes. A maioria dos acidentes realmente é por imprudência dos condutores. Nessas rotatórias, pelo menos as que a gente pode observar, a sinalização existe, ela está adequada, não existe tanta deficiência de sinalização, mas a falta de prudência, um pouco a pressa do condutor, acaba gerando alguns acidentes. O condutor tem que ficar atento às normas de circulação em conduta e procurar ter um pouco mais de paciência no trânsito.